Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar fazer o mesmo. Lembrando a você que é muito importante a sua inscrição, cara. Eu peço a você que se inscreva no canal, você que já viu o vídeo mais de uma vez aqui no canal. Cara, se inscreva, cara. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, o que ajuda bastante o canal a crescer, tá? A chegar a mais pessoas, né? O YouTube vai distribuir para mais pessoas ainda, quanto mais inscritos tiver, tá? Então, me ajuda aí, vamos se inscrever e você vai concorrer, quando o canal chegar a 100 mil, a, cara, uma camisa oficial do seu time do coração, cara. Então, se inscreve, pede para os amigos se inscrever, para os parentes, para os pais, para os irmãos, para todo mundo, cara, se inscrever aí e ajudar o canal a crescer mais, a ter mais inscritos. Lembrando, cara, se hoje eu estou com 83 mil inscritos, quer dizer que eu poderia chegar a 160 mil ali, tranquilo, 166 mil, tranquilo, porque metade das pessoas não são inscritos e estão vendo os vídeos aí. Então, ó, dá essa força e concorre com a camisa aí do seu time do coração, na hora que chegar em 100 mil. Não falta muito, não. Falta pouquinho, tá? Vai depender de você ajudar aí ou não. Quanto antes, né? Quanto mais você ajudar, antes a gente consegue sortear essa camisa aí. Beleza? E é o seguinte, esse vídeo de hoje é um patrocínio da 1xBet, tá? A 1xBet é um bookmaker global, tem cooperação com o Barcelona, com outros times de futebol, tá? Eles fornecem ganhos rápidos, pagamentos rápidos também, grandes ganhos, aliás, né? Com pagamentos rápidos. É o mais confiável bookmaker do mercado. A aposta não só em esportes, mas também em esportes. Campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e outras ligas também já estão na linha da 1xBet. Jogos como que vão acontecer agora, neste domingão, por exemplo, às 14 horas, você pode ir lá jogar, apostar no Santos e Ituano, cara. Às 20 horas, né? O jogo, desculpa. 14 de 7 às 20 horas. Você pode apostar no Santos e Ituano e outro jogo que tiver no dia aí, cara. Corre lá, cara. Não perca tempo. Não perca tempo. Use o meu código promocional, cara, que é o palmeirense 1x. Então, você tem um link que tá fixado aí no comentário, tá? Tá fixado também na descrição do vídeo. Você clica lá. Use o meu código aí, o palmeirense 1x, que é o cupom do canal. Você vai ter 200% do valor do seu depósito. Ou seja, se você depositar 100, vai ganhar 300 contos para você fazer a tua fézinha lá. Então, não perca tempo, tá? Faz a tua fé no 1xBet, cara. E ajuda o canal a crescer, a continuar fazendo vídeo para você, tá? Então, ó. Segue o link. Cadastre-se, entendeu? Use o código promocional aí, o palmeirense 1x, o cupom promocional. Faça o seu palpite para o vencedor e seja vencedor com a 1xBet. Dito isso, né? Vamos para o vídeo aí. Rapaz, falando aqui em futebol brasileiro aqui, cara. Hoje teve aí a Copa do Brasil, o jogo que estava aí atrasado, né? Do time gaúcho lá. Juventude e Inter, né? Os dois jogaram hoje. Primeiro jogo, o Juventude ganhou do Inter, né? Foi uma surpresa para todo mundo aí. Todo mundo, ainda mais o Inter com o elenco que tem, né? Ah, tem todos os problemas que passou, mas o Juventude também passou, né? Pouco menos, talvez. Não sei como é que foi ali na Serra Gaúcha. A gente viu falar muito de Porto Alegre também, né? Em Lajeado ali, em Caxias. Teve problema também, tudo. Mas, cara, acho que em Porto Alegre foi bem afetado porque os caras ficaram sem o campo e tal, né? Mas, velho, né? Não dá para justificar muito, né? Porque a torcida está muito revoltada e tal. Tanto é que no jogo de volta hoje foi lá em Caxias daí. Teve um empate de 1x1 e teve uma cobrança de pênalti pelo Enner Garcia, né? Enner Garcia. Ele errou o pênalti. Aí um torcedor da arquibancada, do Inter, desceu para agredir os jogadores do Juventude até. E o jogador do Juventude se defendeu. Inclusive aquele Alan Ruschel, que era sobrevivente lá da Chapecoense, né? Daquele avião lá que caiu aquela vez, né? O cara está jogando bola, né? Um dos únicos que sobreviveu. Pouca gente, três ou quatro ali, mas ele é o único que está em ativa, né? E cara, e aí ele meio que nocauteou o torcedor lá, que foi agredir os caras. E ele foi expulso do campo por causa disso, cara. Eu achei um absurdo isso aí, velho. O cara se defender ali, né? Defender até, não sei se o torcedor foi agredir os jogadores do Juventude ou o Enner Garcia, que errou o pênalti, porque o cara do Internacional está revoltado. E aí que ele se defendeu, né? Deu um cacete no cara lá, nocauteou o torcedor e ele foi expulso, velho. Ele está jogando bola, exercendo a profissão dele. Entra o cara para bater nele e tem que ficar quieto. Ah, faz favor, né, cara? Que ridículo expulsar o cara do jogo, cara. É um absurdo isso aí, né? Sendo que, além disso, eu achei um absurdo voltar o pênalti como voltou ali, né? Ah, o cara invadiu. Realmente teve uma invasãozinha ali, mas eu cansei de ver pênalti com o jogador do time adversário invadir e o juiz não relevar nada, porque não atrapalha em nada, né? No caso daquela invasão, ah, ele pode... um provável rebote. Não aconteceu com provável rebote porra nenhuma, não, cara. Olha, sacanagem, velho. Teve invasão, tudo, os caras não estão nem aí, cara. E aí, nesse jogo, né, sei lá, né, Inter, Juventude... Por isso que os caras ficam com o pé atrás, que sabe, de trás de brasileiro, cara. É ridícula, ridícula. Expulsou o cara, voltou o pênalti. Mesmo assim, não adiantou nada, né? O Inter tá desclassificado, por, na minha opinião, vergonhosamente, que o elenco que o Inter tem, velho, é vergonhoso ser desclassificado pelo Juventude, cara. Coisa feia. Chupa, Inter! E os caras falando que ia ser o grande time do ano, o Internacional, aí, ó... Ah, vai ser nada o Internacional, né? Na boa, cara, o Internacional perder por Juventude, pelo amor de Deus, né, cara? É sacanagem. E uma outra crítica aqui, que eu vou falar de jogador de futebol, é o seguinte, né? Aquele jogador do Inter, do River Plate, né, que o Flamengo teve interessado, tá? O Ezequiel Barco, né? Ele foi negociado, aí, por, acho que, 15 milhões de dólares, né? Para o Krasnodar da Rússia. Ah, gastou, né, cara? É foda, né, velho? Ele, em vez de vir pro Brasil, né, jogar algum time daqui, ou, de repente, até pra Europa. Acho que a Europa e ninguém tava interessado nele, né? Cara, não ser a Rússia, né? No caso, a Rússia também é na Europa. Até a Europa e Ásia ali. Mas, tipo, a gente já entendeu, né? Time de ponta da Europa, ninguém quis o cara. Poderia ter vindo jogar aqui no Brasil. Foi pro time da Rússia que, praticamente, rebenta com o cara, né, cara? 87 milhões de reais, ele foi vendido lá. Era um cara que o Flamengo andou sondando aí. Mas, o River Plate acabou negociando com o time da Rússia, que, vamos falar bem a verdade, né? 16 milhões de dólares. Mesmo o valor do Dela Cruz, né, cara? É assim, velho. Esses caras, velho, assim, é só dinheiro mesmo, né, pra ir pra Rússia, cara? Hoje é só grana que incentiva o cara. Porque não tem, cara. O cara vai morrer profissionalmente, praticamente, né, cara? A não ser se algum outro time da própria Argentina ou até do Brasil for lá e resgata o cara, velho. Porque o cara tá lá naquele time lá, os caras não fazem negócio. Até porque tem, por causa desse conflito aí, eu acho que os times da Europa aí não podem se relacionar com o time russo e vice-versa. Uma coisa assim, cara. Então, assim, que besteira fez esse moleque, hein? Bibê, você podia vir pra um time no Brasil aí, brilhar aqui no Brasil, já que tá saindo do River Plate, né? Brilhar aqui no Brasil, né? Esportivamente ganhar um monte, mas não, preferiu a grana e vai lá pra Rússia, né? Vai sumir lá, praticamente. É a minha crítica, né? Não sei se eu tô certo ou errado. Coloca no comentário aí. E hoje saiu aí uma reportagem no MSN.com sobre aquele pênalti, né? Em cima do Pedro contra o Fortaleza, todo mundo descendo a lenha e tal. Os caras ficam mastigando aquilo, né, cara? E não engole de uma vez, o jogo já passou. Então, Fortaleza, vamos supor que tenha sido realmente um erro da arbitragem, né? Que, na minha opinião, eu já vou expressar aqui pra você. Mas vamos lá. Cara, 2x1 Fortaleza, o Fortaleza ganhou o jogo, cara, boa. Tem que se preocupar pra frente, assim, concordo também com isso, né? Mas, velho, ficar mastigando isso... E, na minha opinião, teve um deslocamento do Pedro ali, cara. Não é possível, cara, o Pedro vai chutar uma bola daquela, né? Porque as imagens, se olhar bem, não é muito claro, né? Mas tem um ângulo aqui da imagem que mostra que o Pedro, do jogador do Fortaleza, meio que quase calçando o calcanhar do Pedro, de apoio, né? E ele perdeu o equilíbrio, que foi muito forte, né? Não foi uma coisa forçada, foi muito forte, não tinha por que ele fazer aquilo, né? Fingir cair daquele jeito, sei lá. Aí ele errou a bola, furou e caiu. Cara, muito louco isso aí, velho. Ó, só pra você ter uma ideia, ó. Na reportagem fala assim, na MSN, ó. No lance, o atacante Pedro tenta chutar a bola e cai no gramado. Edna Alves enxergou um toque no adversário por trás e marcou a penalidade em campo. O VAR analisou a jogada e concordou, né? Com a decisão da árbitra. Apesar do pênalti convencido, convertido, o Flamengo perdeu por 2x1, né? Então, cara, fica mastigando o negócio. Já foi, velho. É aquele negócio, quando é contra você, você vai lá ficar xingando tudo. E quando é favor, todo mundo fica quietinho, né, cara? É isso que é o foda. Mas, tá, eu tô olhando as imagens aqui. Eu acho que foi pênalti, tá? Porque tem sido pênalti. Aí, bora. E assim, só que uma crítica minha, assim, vou falar a verdade, né? Vocês lembram do Tiratema na Rede Globo, cara? Lá, sei lá, 30, 40 anos atrás, velho. Era muito mais preciso que essas imagens do VAR aí, velho. Vamos falar bem a verdade, né? Que vergonha isso aí. Você acha que não tem tecnologia pra pegar certinho, cara? Eu acho que tem e os caras não estão utilizando, tá? Na boa. E fica aí, fica essa polêmica toda. Parece que o cara adora isso aí, né? Aquele negócio também da Ibope, né, velho? Uma polêmica, conversação, falação, briga e tal. Fazer o quê? Complicado, né? Mas, né, pelo nosso novo ângulo que o cara mostrou aqui, né, no MSN, a impressão que dá é que realmente houve um toque no Pedro, mas vamos falar a verdade, naquele pulo que ele deu lá, não é possível não ter se tocado, velho. De boa, cara. De boa. Mas aí também, aí também tem o lance do Wesley, né, cara? O cara dá uma empurradinha no Wesley. Você tá no ar, cara, qualquer coisa te desloca, cara. E aí tem que ser pênalti. Ah, empurrou por quê? Foi fraco, cara. Mas, meu Deus do céu, cara, olha a empurrada que o cara deu lá, velho. Pelo amor de Deus. Você tá no ar, você não joga bola, você nunca viu? Você tá correndo, o cara te deu um toquinho que você desaba, cara. Ó, é um crime isso aí, velho. Mas não, né? Os caras preferem falar que, ai, não, não teve intensidade. Pelo amor de Deus, olha que absurdo. E aí o do Pedro, ah, o cara correu, caiu lá, né? Se rolou com tudo lá, fala que não foi. Sei lá, dá pra entender nada, não. Vamos lá. Gabigol, né? Não tem como não falar no Gabigol ultimamente, né? Logo a gente para. Mas, aqui, eu peguei uma matéria na coluna do Fla, e foi escrita pelo Igor Neves, né? Repórter aí, Igor Neves, né? Ele pegou três pontos, bem interessante. Ele pegou três pontos da fala do Gabigol após o jogo, o último jogo aí contra o Fortaleza, que ele entrou, fez aquele gol, aquela comemoração, daí foi anulado o gol e tal. Mas ele pegou três pontos, que é realmente, é uma direta, indireta, indireta, direta, e a diretoria, torcida e é o Tite, né? E foi bem interessante isso aí, eu gosto de compartilhar com vocês aí. Se vocês não viram ainda, né? Tem gente que não gosta, né? Ah, você fica lendo. Eu leio pra comentar, velho. Não tem como você comentar sem ler, né? Também não sou nem um gênio aqui, né? Fica guardando tudo, né? Mas o fato é o seguinte, ó. O cara pegou, né, interpretou cada uma delas, ó. Primeiro, poucos destinos possíveis, né? Numa declaração que o Gabigol deu. O que o Gabigol falou? Eu quero jogar pra vencer e o Flamengo me proporciona isso. Eu nunca abrirei mão de ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo, né? Aí, o que o cara falou? Se seguir a risca o que disse, Gabigol só vê Flamengo e Palmeiras como opções no Brasil. A depender do que mostrar, Bahia pode entrar na lista, mas ainda é um projeto sem exigência de título. E o cara tá certo nisso aí, né, cara? Agora cabe ter certeza se o Gabigol realmente quis dizer isso, né? A impressão que deu é essa, né? Porque se pegar em mercado europeu, a situação é mais difícil ainda, né? Porque se o Gabigol não abrir mão desse pensamento dele de estar em time que vai dar título. Porque na Europa, velho, quem que vai contratar o Gabigol? Time de ponta nenhum tá interessado nele. E pode chegar em time de meio de tabela aí, como a maioria dos jogadores do Brasil tá hoje, né? Aí fala que joga na Premier League, né? Meio campo de Premier League, meio de tabela. Meu Deus, levou um foro da Colômbia. Meu Deus do céu. Mas então, aí o Gabigol não teria essa chance, né? E aí, por exemplo, talvez na Rússia e em Portugal poderia dar certo, né? De repente, no Zenit, no Krasnodar, que são clubes de mesmo porte lá, poderia ser espaço pro Gabigol ser campeão. Mas, cara, totalmente fora esportivamente, né, cara? Totalmente desconhecido hoje, né? Fora do mercado, né? Porque eles sabem que aquele conflito lá, os caras tão meio isolados lá. E aí, bem fica o Porto, né, cara? Então, aí se pensar em outro time, não vai ter como, tá? Aí, outra coisa que ele colocou aqui. O recado pro Tite. Onde que o Gabigol deu o recado pro Tite, ó? O que eu quero agora mesmo é treinar, jogar e ter uma sequência. É difícil um jogo, jogar um jogo sim, outro não. Atuar pode 15 minutos. Vou até dezembro e quero ser importante. Vou ficar no Flamengo. Tenho treinado bastante e me dedicado ao máximo pra pegar ritmo jogando. Aí ferrou, né? Ele já deu na, 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 tipo assim, na guela do Tite mesmo, né? Ele não tá jogando, joga pouco, dia sim, dia não. Às vezes joga, às vezes não joga. Ele não vai pegar ritmo nunca, né? Essa aqui é verdade. Isso é verdadeiro, né? Não é porque ele, não é mimimi dele. Isso é verdade, velho. Se não der a sequência pro cara, velho, complica, velho. A gente sabe disso, né? Então, já deu essa no meio do Tite, né? Tá. E aí, a questão da prioridade dele, né? Prioridade na carreira pessoal, mesmo que isso custe a parte da idolatria no Flamengo. Isso foi bem claro quando ele falou o seguinte. Minha decisão sempre vai ser o melhor pra minha carreira e minha família. Aí, realmente, tipo assim, não é melhor pro Flamengo ou pra torcida do Flamengo. É pra ele, né? Pra ele, né? Só que aí tem uma coisa que casa com a outra também, né? Às vezes, o que é melhor pra ele pode ser melhor pra torcida e pro Flamengo. Não sei, né? É um troço complicado. Tipo assim, ó. Dentro de campo, o Gabigol entende o que tem que fazer pra conquistar a torcida. Aí, fusível a comemoração no gol contra o Fortaleza é prova disso. Isso é verdade, né? Porém, fora das quatro linhas, atacante dá sinal que vai seguir mais a razão do que a emoção. Mesmo que isso possa manchar a imagem com parte da nação. Portanto, não espero redução das pedidas ou sacrifícios pra renovar com o Flamengo. Dessa forma, caberá ao clube definir se vale a pena ou não aceitar os pedidos do Gabigol pra tentar reviver a felicidade que o casamento trouxe nos primeiros quatro anos da história. Então, essa é a interpretação do rapaz aqui que tava no coluna do Flá, Igor Neve. E eu acho que ele concorda bastante com ele nisso. Realmente, o Gabigol, ao falar isso, ele abre mão da idolatria dele no Flamengo. Porque ele tá pensando mais no pessoal dele, mais na grana. Ou seja, ele poderia aceitar a proposta do Flamengo de ficar mais um ano com o mesmo salário ainda. Poderia aí cair nas graças da torcida e, de repente, neste ano, mais um ano que ele fica mais, de repente ele pode reconquistar ainda mais ainda a torcida. Porque ele é novo, só tem 27 anos, cara. Então, sei lá, né? Mas ele, de repente, ele prefere já fazer um contrato com outro clube aí com quatro anos, cinco anos de contrato, do que permanecer no Flamengo e arriscar, né? Pra tentar reconquistar o espaço dele mais quatro anos depois, não sei. Vamos ver, né? E lembrando, né? Ano que vem é outra diretoria do Flamengo. A gente não sabe se a turma do Landinho vai ganhar ou não, né? E pode mudar muita coisa, tá? Vamos lá, vamos mudar de assunto. Lembrando que tudo que eu falo aqui são minhas opiniões também, né? Espero que você coloque educadamente a sua aí nos comentários, tá? Falando em Claudinho, né, cara? Tá esse burburinho do Claudinho, burburinho do Claudinho, vem, não vem. Meu Deus do céu, cara. Então é o seguinte, o Claudinho foi campeão lá no Krasnodar, na Supercopa da Rússia, né? O time ganhou por 4x2. As reportagens da internet toda falando isso em vários sites aí. Eu tô pegando aqui do Terra. Se você ler a reportagem do Terra, do Walter, é a mesma reportagem. Eu falo a mesma coisa, engraçado isso aí, né? E diz que após o título, o Claudinho despista sobre negociação com o Flamengo. Mas isso não tem nem o que falar, né? Isso é coisa séria. A gente já sabe o que tá acontecendo. Não tem como negar, né? O fato é que quando ele foi, aos 17 minutos do segundo tempo do jogo lá da Supercopa da Rússia, ele foi sacado pelo técnico. E ele saiu demonstrando irritação ao ser tirado do jogo e nem cumprimentou o técnico. Ou seja, tem coisa aí, né? De repente, o Zenit acabou aceitando essa grana aí do Flamengo, né? Ah, vamos... Porque a coisa não deve estar muito boa entre ele e o técnico. E outra, né? É... O Zenit contratou outro jogador lá da Rússia mesmo, na mesma posição que o Claudinho. Russo. Então, quer dizer, tem tudo mostrando que o Zenit realmente... Claudinho realmente vai sair, né? Ah, até então, a gente tem as notícias que a estátua do Claudinho estaria no Rio, tá preparando aí nas redes sociais todo um anúncio do Flamengo e tal. Tá tudo assim, né? Só que o Claudinho, quando perguntaram pra ele sobre o Flamengo, ele... Ah, sempre tem essa pergunta. Falei, mano, pra que isso, cara? Tá irritado por quê, velho? Sempre vai ter essa pergunta enquanto você não for no Flamengo. Enquanto você não for anunciado, cara. É normal, cara. Todo mundo tá ansioso. Os flamenguistas tão ansiosos. A imprensa tá ansiosa. O Brasil tá ansioso. Todo mundo quer saber se é verdade ou não. Se vem, se não vem. Quando que... O que que falta pra finalizar. A gente sabe que vai vir, né? Porque tá muito... Muito claro isso, né? Não tem muito mais o que fazer, né? Então, aqui no próprio Terra, né... Fala sobre isso, né, cara? Ó, na Zona Mista, os jornalistas questionaram o brasileiro sobre sua possível permanência no Zenit. Ele, portanto, respondeu ao brasileiro Fábio Aleixo com um sorriso e preferiu fugir do questionamento. Sempre tem essa pergunta. A equipe volta a campo no próximo dia 20 contra o Krillia Sovetov, né? Que é o que vai jogar pelo campeonato russo, mas esse jogo aí, na final da Supercopa da Rússia, pode ter sido o último do Claudinho, né? Pelo menos é o que demonstra aí, tá? Então, ele está próximo aí de ser anunciado no Flamengo, né? E tem que entender que não adianta ficar irritado, né? Pelo que a informação traz aqui é que o clube russo contratou no fim de junho, como eu já tinha falado, meia de 24 anos da seleção da Rússia. O Maxim Grushenkov, que estava no locomotivo. Ou seja, na mesma posição do Claudinho. Então, tem tudo, tudo, tá dizendo aí, tudo mostrando que o Claudinho vai ser anunciado no Flamengo. eu acho que nesta próxima semana agora. Então, vamos aguardar, beleza? No mais, tudo tranquilo. Espero que tenham gostado e vamos que vamos. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve. Até mais. E aí